Olá, mais de 800 municípios brasileiros já fazem parte do Sistema Nacional de Cultura, que é uma estrutura administrativa encarregada de organizar a gestão cultural no país e definir políticas públicas para o setor. Nesta edição do NBR Entrevista, vamos saber em detalhes como vem sendo desenvolvido esse trabalho. Quem traz as informações é João Roberto Peixe, secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura. Obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui falando sobre o nosso Sistema Nacional de Cultura, as nossas políticas culturais. Bom, o que o município ganha fazendo parte desse sistema? Olha, o município fortalece a sua gestão cultural a partir da constituição do Sistema Municipal de Cultura, com os municípios que ainda não têm uma secretaria exclusiva, a criação dessa secretaria, dos conselhos de política cultural, que garante a participação da sociedade, dos artistas, produtores e do cidadão, de forma geral na elaboração, formulação e acompanhamento da implementação das políticas públicas de cultura, também nas conferências que são feitas periodicamente, e os planos de cultura, que são planos decenais, que devem ser aprovados pelas câmaras de vereadores, nos estados, pelas assembleias, para serem leis que vão assegurar todas as ações que deverão ser desenvolvidas ao longo dos próximos dez anos. E os sistemas de financiamento com os fundos de cultura, o chamado CPF da cultura, Conselho, Plano e Fundo. Então, isso é básico agora, como nos sistemas de saúde, no SUS, no SUAS de assistência social. Então, o Sistema Nacional de Cultura, o SNC, vai, inclusive, integrar os três níveis de governo, com a participação da sociedade e, com isso, fortalecer a gestão cultural no país, racionalizar os recursos, utilizá-los de maneira, não haver sobreposição de ações, mas, integração, complementaridade dessas ações, e isso de forma democrática, com a participação da sociedade, junto com os governos locais, com o Ministério da Cultura, na formulação e acompanhando a execução dessas políticas. Secretário, uma das características desse sistema é garantir que os projetos que estão sendo desenvolvidos nessa gestão, por exemplo, do prefeito atual, continuem nas próximas gestões. Isto garante muito ganho para a cultura do país? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a cultura política do país ainda é uma cultura de descontinuidade. Então, isso está mudando, está mudando, como já mudaram nessas outras áreas, agora na área da cultura. Então, isso assegura que os planos que passam a ser leis, como o Plano Nacional de Cultura já é lei, que foi sancionada em 2010, ainda pelo presidente Lula, assegura a continuidade das políticas que passam de políticas de governo, acima ao status de políticas de Estado, que seja o prefeito, o governador, o presidente que mude. Essas políticas, na verdade, continuam porque estão previstas como leis e que foram elaboradas com a participação da sociedade. Daí porque é importante que esses planos de cultura, seja no município, no Estado ou no Plano Nacional, tenha a participação da sociedade, desde a sua formulação ao acompanhamento. Daí porque os conselhos de política cultural são paritários, com 50% da sociedade, com os representantes da sociedade eleitos pelo próprio segmento que se faz representar. E isso assegura uma legitimidade a esses planos e também o acompanhamento, controle, a fiscalização da sociedade no uso dos recursos e na implementação das ações previstas nesses planos. Bom, são 800 municípios participando do sistema, mas o país tem mais de 5 mil. Há expectativa de ampliação? Sem dúvida, né? Quer dizer, agora, no último mês de dezembro, a ministra Ana de Holanda apresentou ao país as 53 metas do Plano Nacional de Cultura. E a primeira meta, exatamente, é que nesses 10 anos, tem pelo menos 60% dos municípios e todos os estados, 100% dos estados integrados ao Sistema Nacional de Cultura. Esse processo em relação aos municípios, ele está, avançou muito, mas evidentemente que nós hoje temos 14,4% dos municípios. A nossa meta era chegar ao final de 2011 com 10% dos municípios, já chegamos com 14,1% e agora já estamos em 14,4%. Então, esperamos que, inclusive, em 2020, essa meta de 60% esteja superada e chegaremos, certamente, aos estados, esses 100%, bem antes de 2020. Então, isso é muito importante, mas isso é um processo também, né? Quer dizer, você tem, hoje, mais de 50% dos municípios, né? Com mais de 500 mil habitantes já estão fazendo parte, já estão nesse processo. Mas os municípios menores têm mais dificuldade. Então, o percentual vai diminuindo à medida que vai também chegando aos municípios menores. Então, nós certamente chegaremos mais rapidamente aos municípios maiores, mais os pequenos e médios municípios vão se integrando progressivamente ao sistema. Esse é o nosso grande desafio também, à frente da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, de implementarmos, conjuntamente com os outros centros federados, o Sistema Nacional de Cultura. E essa meta do Plano Nacional de Cultura, com certeza, será ultrapassada. Esperamos até lá. Já estamos bem nesse começo do processo. Cabe ao gestor se manifestar também o que o prefeito ou secretário municipal de cultura deve fazer para aderir ao sistema? Olha, o sistema está de portas abertas, né? Essa adesão é espontânea, porque os entes federados pela nossa Constituição são autônomos. Então, é uma decisão do prefeito, do governador, a adesão, a integração ao Sistema Nacional de Cultura. Nós já temos 17 estados que estão, outros estados já estão em processo de integração. E, como nós falamos, 801 municípios. Então, à medida que esses municípios assinam o acordo de cooperação federativa para o desenvolvimento do sistema, os prefeitos, os governadores se comprometem a implementar, a constituir os sistemas estaduais e municipais de cultura e transformá-los em lei. Então, isso tem que passar pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias. E, com isso, daí você tem o sistema funcionando e de forma integrada, né? Porque, na verdade, o sistema nacional se integra com sistemas estaduais e municipais, com a participação da sociedade nos três níveis de governo. Por exemplo, o projeto cultural, que tem apoio da prefeitura, que está integrada ao sistema, ele conta com maior aproveitamento de oportunidades, de recursos também? O ProCultura, que é a reformulação da chamada Lei Rouanet, da Lei 8.313, que está tramitando no Congresso, ele já determina que, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura sejam transferidos para estados e municípios que, necessariamente, terão que ter o chamado CPF, o Conselho, o Plano e o Fundo de Cultura constituídos. E, hoje, já em 2012, a Comissão do Fundo Nacional de Cultura estabeleceu como critério para uso de 40% dos recursos do fundo aos estados e municípios que já estejam integrados ao sistema, tendo prioridade aqueles que já constituíram seus próprios sistemas. É o caso dos estados do Ceará, do Acre e da Bahia, que já têm sistemas estaduais constituídos por leis. E vários municípios no Brasil também, que já constituíram os seus sistemas municipais de cultura. Esses terão prioridade. Os que estão no processo de construção também terão, virão logo a seguir. Então, os recursos serão já destinados, os recursos do Fundo Nacional, para aqueles estados e municípios que estão integrados ao sistema. Secretário, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensão continental, com uma diversidade cultural riquíssima. Então, há uma imensidão de projetos que podem ser contemplados, aperfeiçoados por meio do sistema nacional. Existe alguma área prioritária? Olha, o Plano Nacional de Cultura tem 53 metas. Então, essas metas que estão no Plano Nacional terão prioridade no uso dos recursos, sejam pelo recurso da União, como deve ser também dos estados e municípios. Mas é previsto também, na nova lei de financiamento, o ProCultura, que, além do Plano Nacional, os programas, projetos, ações que estão previstas nos planos estaduais e nos planos municipais, também poderão ser contemplados com o recurso do Fundo Nacional. Então, ele é dirigido naquilo que a sociedade e os governos locais definem como prioridade. Ou seja, todas as áreas da cultura, música, cinema, poesia... Então, aquelas, inclusive, que estão definidas como metas do Plano Nacional, essas serão prioritárias. Muito obrigado pelas informações aqui no NBR Entrevista, secretário. Eu que agradeço essa entrevista. Eu acho que possibilitou que nós esclarecêssemos melhor como funciona e também oportunidade de estimular que os estados e municípios, os prefeitos e governadores constituam seus sistemas de cultura e se integrem a esse processo de construção do Sistema Nacional de Cultura, que o Ministério da Cultura está fazendo de forma integrada com os estados e municípios e, principalmente, com a participação da sociedade. É o que a gente espera. Obrigado. Você acompanhou aqui no NBR Entrevista como funciona o Sistema Nacional de Cultura, que tem a função de descentralizar e organizar o desenvolvimento cultural do país, para que projetos do setor tenham continuidade, mesmo com mudanças de governo, por exemplo. Outras informações no site do Ministério da Cultura. O endereço está aí no seu vídeo. E se você quer rever esta e outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br Atv NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.